Olá amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tem um vídeo anterior que eu falei sobre microfone, como é que utilizar o microfone no Redmi, né? Tá aqui nos cartas, se você dá uma olhadinha aí. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre fotos e vídeos no Redmi Note. Comprei esse celular, achei muito bom mesmo. E ele tem uma opção muito interessante de você gravar vídeos e fotos com a Gcam. E fica uma qualidade surpreendente. Tá aqui o celular, eu vou mostrar pra vocês agora que eu tenho três aplicativos aqui. Não sei se vai dar pra mostrar aqui agora. Pera aí, tenho três aplicativos. Eu tenho um aplicativo aqui, o Nativo, Open Camera e Gcam. Então, por que eu utilizo os três aplicativos? Focou, aí. Por que eu utilizo os três aplicativos? Porque cada um tem um detalhe especial que dá uma melhor qualidade nos vídeos pra mim. Por exemplo, pra tirar foto com desfoque, esse desfoque de fundo aqui, o melhor é o aplicativo Nativo. O Nativo é melhor pra desfoque. O Open Camera não faz desfoque. E o aplicativo da Gcam faz um desfoque, porém, ele erra. O desfoque é bom. Ele desfoca bem. Só que, às vezes, ele erra um pouquinho e corta a orelha, corta uma parte do corpo e tal. Então, por isso que eu utilizo os três. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora como é que funcionam as fotos. Outra coisa. Esse celular aqui tem gravador de tela. Tá vendo aqui, aí? Gravador de tela. Só que eu não utilizo esse gravador de tela. Por quê? O gravador de tela nativo que vem no próprio Xiaomi, o áudio dele é muito ruim. Então, eu instalei esse aqui. Esse gravador de tela. Eu vou mostrar aqui pra vocês o funcionamento de cada aplicativo. Vou usar primeiro o aplicativo da Gcam. Abriu aqui o aplicativo da Gcam. Vou gravar aqui com a luz. Depois eu vou gravar sem a luz. E depois eu vou gravar na rua pra vocês verem a diferença. Então, pessoal. Agora eu tô gravando aqui com o celular. Tá aqui, aí. Veja as diferentes situações. Eu tô pegando desse lado. Desse lado. Agora, aqui está a luz. Agora, aqui está a luz, né? Eu tô gravando das duas formas pra vocês verem, né? Como é que fica o aplicativo da Gcam gravando. O áudio, vai sair o áudio, todos os áudios. Tanto da câmera daqui, como a câmera do celular aqui. Eu vou colocar o áudio do lapela que eu tô utilizando aqui. Eu vou dar um giro aqui. Pra vocês verem aí. Como é que fica, tá? Agora eu vou utilizar o aplicativo nativo. Ok, agora eu estou com o aplicativo nativo. Nesse momento, a lâmpada está desse lado. Agora eu passei, a lâmpada está desse lado. E agora eu vou fazer um giro aqui pra vocês verem como é que ele pega a luz, como é que ele aceita as cores. Ok. Bom, pessoal, agora eu estou utilizando o aplicativo da Open Camera. A diferença é que o Open Camera, ele pega muita luz. Já tô vendo aqui, nesse momento a luz está desse lado. Agora, agora a luz está desse lado. E eu vou dar um giro aqui pra vocês verem como é que fica. Se ele estoura ou não. Olha, passou pela luz. Voltando. E voltando para a base inicial. Beleza? Pronto. Pode ver que ele tá dando mais um pouco de brilho. Eu tô vendo um pouco de brilho. Eu não tô acostumado ainda. Eu sempre olho pra tela. É pra que que eu tenho que olhar? Eu sempre olho pra tela. Porque eu vejo meu rosto maior, bem maior. Então ele dá um destaque que eu olho pra tela. Mas não é na tela. É aqui. A câmera está aqui. Então, já vimos. Agora eu vou desligar a luz aqui. E vou fazer os três testes novamente. E depois eu vou fazer o teste lá fora. Depois o teste de fotografia. Bom, pessoal. Agora eu desliguei a lâmpada, né? Tô só com a luz de cima. Vou fazer o teste agora. Vou virar aqui. Não vai adiantar nada, né? Porque a lâmpada tá desligada. Tá vendo aí? Mas só pra fazer o giro normal. Pra você ver. Esse é o aplicativo da Gcam, né? Gcam. O aplicativo do Google Pixel. Ok. Agora eu vou desligar ele. Vou utilizar o aplicativo nativo. Ok. Agora eu estou com o aplicativo nativo. Tá vendo aqui? O aplicativo nativo. Vou fazer o giro. Eu já vi que ele tem mais chuvisco aqui. Mais chuvisco. De um lado e de outro. Tá mais granulado, né? Ele não tem tanto brilho quanto o outro. Mas tá aqui. A lâmpada lá em cima. Lâmpada desligada aqui. Ele estourou o computador lá atrás, hein? Ele estoura. Ele concentrou a luz aqui. Estoura lá. Se eu apertar aqui. Ele não pegou o foco. Aí. Ele pegou o foco lá. Agora sim. Pegou o foco lá e desligou o meu. Então eu vou colocar o foco aqui na venda. Aí. Beleza. Agora, pessoal, estou gravando com o aplicativo do Open Camera. Open Camera. Já vê que o brilho dele é bem maior. Ele pega muito mais luz. Ele está estourando um pouco o meu rosto. Está estourando o computador lá atrás também. Tá? Eu vou dar a volta normal aqui para vocês verem. Porque ele está pegando bem mais claro aí. Está vendo aí? Agora ele clareou todo o meu rosto. Porque ele pegou uma parede branca lá no fundo. Está vendo aí? Aí como ele pegou a parede branca lá no fundo, ele clareou o meu rosto. A parte mais escura aqui, ele escurece um pouco. Pronto. E aqui ele estourou o computador lá atrás também. Olha lá. Se eu clicar aqui. Vamos ver se ele vai. Ele não vai. O foco dele não vai para o computador. Não vai. Está vendo? O foco da Opie Camera não vai para o computador. Ele fica no meu rosto. Fica centrado no meu rosto. E não vai lá. Agora eu vou fazer um teste lá fora. E depois eu vou fazer o teste de fotografia. Bom. Agora eu estou aqui. Do lado de fora. Então está totalmente escuro. Não dá para ver nada. Essa é a Gcam. É o aplicativo do Google. Que eu estou fazendo um teste agora para vocês verem que no escuro não dá para ver nada. Agora eu estou com o aplicativo nativo. A mesma coisa. Não vai mudar muita coisa não. Pode ver que está totalmente escuro. Não dá para a gente ver praticamente nada. E agora eu vou passar para o aplicativo da Open Camera. Vamos ver como é que vai ficar o Open Camera. Então completamente escuro. Mas ele está vendo alguma coisa. Ou seja. O Open Camera ele sempre é mais claro um pouco. Se você for gravar na rua. Dá para ver mais coisa com o Open Camera. Agora vamos para as fotos. Vamos ver como vão ficar as fotos. Aí é onde você vai ver a diferença dos aplicativos. É em questão de foto. Vamos lá. Então pessoal. Nós podemos observar aqui o seguinte. Essa primeira foto aqui é a foto nativa. A do meio é a foto da Open Camera. E a última é a foto da Gcam. Veja como há uma grande diferença. As outras duas você pode ver nitidamente que ela fica totalmente escura. Já a foto com a Gcam ela fica totalmente clara. Mas deixa eu explicar como é que funciona a foto da Gcam. Ela tira duas fotos. Ela tira primeiro uma foto normal. Uma foto que sai escura e tal. E depois ela tira uma série de outras fotos. Onde ela vai ajustando a cor. Isso você vê no celular. No celular você vê claramente quando ela faz isso. Aqui novamente você pode ver. Aqui estava bastante claro. Então não dá para ver muita diferença. Mas a gente vê a diferença lá no fundo. Por exemplo. A primeira foto é a foto da Gcam. Aí no meio vem a Open Cam. E embaixo vem a nativa. Do aplicativo que vem no próprio celular. No caso o nativo. Ele tirou uma foto boa e tal. Só que um pouco escuro o rosto. E o fundo ficou estourado. Que é a parte do computador lá. A tela do computador ficou estourada. Nessa daqui a gente dá para ver a mesma coisa. A primeira foto é uma foto da câmera nativa. A segunda foto é uma foto da Open Cam. Você vê que a Open Cam. Ela cria uma máscara. Deixa o rosto meio embaçado. Porque ela tenta melhorar. Só que não é tão claro quanto a Gcam. A última foto é a da Gcam. Aí sim. Eles melhoram a qualidade da foto. Muito, muito mesmo. Você pode ver que a primeira foto está escura. O pescoço escuro. Uma parte do rosto escuro. Todas as fotos foram tiradas na mesma posição. Porém. A câmera inverte a posição da foto. Por isso que fica uma virada para o lado. A outra virada para a outra. Ok pessoal. Estamos chegando ao final desse vídeo. Eu mostrei aqui as fotos. Para você ver a diferença. Essa aqui é a Gcam. Que é a câmera da Google. Que é utilizada no Google Pixel. E considerada aí a melhor câmera do mundo. Utilizando a Gcam. Em outros celulares. Inclusive aqui no Xiaomi. Redmi Note 8. A gente vê que ela tem uma ótima qualidade. A câmera nativa mesmo. Do aplicativo nativo. Ela não é tão boa no escuro. De dia ela tira uma foto boa. Já a câmera do Open Camera. Não funciona. A Open Camera. Ele só presta realmente para gravar vídeo. Aqui em cima no card. Tem um link. Para você assistir o vídeo. Onde eu faço um comparativo de áudio. Onde eu utilizo este microfone aqui. Do iPhone. Com o aplicativo Open Camera. Então é só isso. A gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreve no canal aqui abaixo. Ativa o sininho para receber notificações. E deixa um like. Isso nos ajuda bastante. Beleza? Por hoje é só. Um beijo no coração. Fique na paz. E até mais. Tchau. 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 Tchau.